Encontrei o Salon Line no Peru! Olha que lindo esse lugar! A gente acabou de chegar em um hotel Explora e isso aqui é só o primeiro pedacinho Sim Bem-vindos! Ahorita estamos baixando para o parque de comida O comida está aberto... Gente, nosso almoço A entradinha é ceviche Aqui é o lugar do ceviche Olha que lindo essa apresentação Então já vamos aproveitar Pedir uma limonada ceviche Aí vem isso aqui Gente, estou filmando o prato da Ju Porque o meu já foi com Deus Já foi Fala, amiga, o que é? É assado de cheiro Com purê de mandioquinha Com queijo de espetáculo por cima E aí eu fiz bem o quê? Pedi bem uma taça de vinho Estamos almoçando agora Então foi a entrada e agora o almoço Josué, eu sou o bartender do bebê Junto com o meu companheiro Joncito Que agora vai vir a ajudar também Então hoje em dia vamos fazer Eu vou mostrar algo muito especial para nós Para o Perú O perú mais importante do Perú E é o pisco Este que estamos vendo aqui Os incas Bom, eles viviam aqui Os incas Isto é parte dos incas A guerra dos incas Então chegamos os españoles Na conquista E eles, vocês sabem que faziam muitas misas, não? Para fazer uma misa Necesitam vinho, não é certo? Sim Eles trajeram uvas de Europa Acá A Cusco primeiro Hicieron suas plantações E foram buscando lugares Donde podia, este... Adaptarse melhor Crecer a uva, não? Então, este... Empezaram desde... Perú Depois do Chile E a toda América Enfim Em toda... Em toda Sudamérica Empezaram a plantar... Este... Uvas, não é certo? E depois... Pero como... Como... Como fazem o pisco? Como se chega a ser... Esta vida hermosa Que linda botelha, não? Tremenda botelha A clara de ovo Aguilar sempre Gente, clara de ovo na bebida Eu vou estar fazendo ali uma bebida chamada pisco Então, vamos poner primeiro agora... Jarabe de açúcar Como prepara a clara de ovo? A clara de ovo, só sacamos la yema No? La clara parte E la clara... Licuamos um poquito Só apretamos assim O tom... U... Ya... A otra... O... Después do... Se arnimos Los colamos Ya está Para que esteja bien limpia Listo? O, simplemente, se haces uno de frente No la yema Sim Ok Ahora le vamos a poner una onza de... Está preparando Vai, linda E a unha herónda Que profanquista Ó Queria me desculpar Se quer desculpar? Achei Bebe la bomba É Achei Obrigada Bom dia, gente! Nossa, por aqui tá valendo cada lookinho de frio aí. Tá congelante. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Tá muito frio agora aqui de manhã. Gente, tudo aqui é um fundo de windows? Que coisa linda! Esse aqui é um 95 windows. Tudo de windows? Ih, tá um pouco instável. Eu acho que era junto. Eu vou botar qual? Peraí que eu tô tendo que você colocar. Olha lá, faca! Fala, meus amigos. Eu vou botar no story, né? Hoje é um dia de passeios e olha só esse cenário, gente. Que coisa mais linda! A gente vai conhecer quatro lugares e eu vou mostrar tudo pra vocês. Clique em gostei, se inscreva no canal e vem comigo pros passeios no Vale Sagrado, diretamente do Peru. O nosso guia é o Fred. Dá um oi aqui, Fred! Aê! E a gente vai conhecer agora qual é o primeiro ponto, Fred? É o... Olhantantambo! Olhantantambo! Então, vamos lá, galera! Vou mostrar tudo pra vocês. Aqui as ruas são bem estreitinhas, de pedra. Olha que fofinho! E eu quero mostrar todos os detalhes pra vocês, ó. Olha que lindo! Ó, o lugar que a gente vai fazer, gente, aqui nesse passeio, a gente vai subir 200 degraus. Tá um freio! E o solzinho saindo agora. Sim! Olha, ela tá com a roupa típica que ele tá explicando. Vamos a cruzar um ponte e todo do outro lado é o Templo do Sol. Para isso, vamos a subir por todos esses degraus e ali todas essas plataformas fazem parte das terraças de cultivo. É ali onde iam como uns jardins colgantes. imagina tudo isso cheio de flores na Antiguidade. Uma coisa linda seria. E ali no topo, olha as pedras gigantes. Por que que eles colocaram essas pedras lá? Essa era uma forma de construir seus templos para seus deuses, né? Quais eram os deuses incas? Se fala que os incas eram politeístas. Eles acreditavam o deus Sol, a Lua, Madre Natureza, que ainda se continua falando Pachamama, Madre Terra, Pachamama. Então, lá parece que esse lugar foi construído para venerar o Templo do Sol. Ai, que legalzinho! Olha! Olá! Olá! Ele está explicando que todas as casas tem esses bichinhos e algumas pessoas usam no topo da casa. Poniam no topo das casas duas esculturas de alpacas ou llamas. Essas eram as conopas. A escultura, nas costas, tem um buraquinho. Esse buraco era utilizado para encher água, chicha, que é uma cerveja que se faz de milho, essa é a cerveja local, ou, em ocasiões especiales, sangue de llama. Sangue. Sangue. Isso era oferecido em um ritual para o Deus Sol. Em ocasiões especiales, né? Por exemplo, o Deus Sol passava todos os dias e parava unos segundos para beber a água, para beber a cerveja de milho. E depois, continuava com seu viagem. Chegam os espanhóis, introduzem uma nova cultura, nova religião, tratam de eliminar a religião local e por isso se reemplazam as llamas ou alfagas por toros. Porque os espanhóis eles trouxeram toros, né? As corridas de toros em Espanha são muito famosas. Sim. Também introduzem a cruz, no meio dos toritos. Sim. Porque introduzem o catolicismo. Vamos começar agora a subir os 200 degraus. Vamos lá. São curtinhos os degraus, alguns outros um pouco mais altos, ó, todos de pedra. Meu Deus, não tô contando, tô nervosa. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Vista. E a gente subiu mais ou menos quanto, Fred, até aqui? Aqui já ganhamos uns 50 metros. Gente, e a vista aqui, ó, sensacional. Olha só. Gente, agora é hora de descer. E aí ele explicou pra gente que o caminho é super estreito, ó. Então, a gente tem que ir devagarzinho. Não é pra ficar tirando foto inteiro. A gente tá filmando aqui rapidinho, porque é perigoso, então tem que ser devagar. Eu achei que a subida fosse ser mais cansativa. Eu também. Eu aproveitando o comentário da Carol. Eu achei que a subida ia ser mais cansativa. Acho que rolou. Foi bem... Só me deu um beijote. Foi bem suave, assim. Foi uma experiência muito maravilhosa. A gente tá aqui, ó, bem em cima. E agora a gente vai descer. Ai, que delícia. Foi muito bom, gente. Assim, uma experiência única. Gente, vocês estão conseguindo ver tudo em tempo real? Graças. a casa do Chip que forneceu o Chip, a internet. Funciona tudo direitinho. A gente nunca fica sem. Então, muito obrigada a casa do Chip que tá aqui, ó, dando essa força pra gente postar tudo. Um, lugar foi para adaptar, aclimatizar as plantas. Aquelas que normalmente moravam em lugares muito altos e frios, este foi um buraco natural. Uma depressão. Falamos de síncol, um agujero natural. É ali onde os incas chegaram e utilizaram aquele buraco para fazer as construções. Os incas nunca depredavam a natureza. Se adaptavam a ela. Gente, olha o nosso almoço. Que lindo que vai ser. Olha a vista. que depois eu... Gente, tô experimentando um refrigerante aqui que ele é de gengibre e ele tem um sabor super diferente. Aqui ele é desde 1904. Ó. Então, vou botar aqui, ó. Peraí. Ajuda aqui, ajuda aqui. Me falaram que ele dá uma apimentadinha no fundo. Hum. Diferente? Estamos agora aqui nas salineiras. e olha só que legal. É como se fosse ali, ó. Bacias. E aí a água vem por uma fonte de uma água digamos natural que sai da rocha. E ali essas bacias ficam com o vento vai evaporando a água e ficando só o sal. Quanto mais clara mais o sal tá pronto e quanto mais amarelada é que tá com mais água, né? Ainda tá em processo. Ô, gente. Aqui é muito lindo. Além de ser lindo, vento pra caramba. então por isso a gente tá de casaco porque fica frio. E outra coisa também é que com altitude às vezes te dá um joão, uma dozinha de cabeça. Mas faz parte. A gente tá começando a se acostumar. e como te lamas? Toribia. Toribia. Toribia diz que sou muito alegre. Sim. Alegre, contente? Muito alegre. Muito alegre. Gente, eu fico fazendo uma palestrada. Olha, meu filho. Olha, Magubertinho de mamãe. Olha, meu filho. Tem um monte. A mamãe tá aqui e tá ali. Olha, meu filho. Ele tá explicando que ela vai me mostrar como faz o tecido e se tiver qualquer dúvida a gente pode perguntar. tudo, bota tudo. Bota aí, vai lá. Qual é o seu nome? Fala pra ela. Dá teu nome. É a prova de beijos, hein? Pode beijar. E ela ainda faz. Deixa eu ver, Carol. Tem mostro de quê? Peraí, não passei a língua ainda. Misericórdia dá tudo. Mas tem que espalhar. Lá no rio a gente... Não, olha aqui, peraí. Senão fica patati patatá. Fala patati patatá. Maravilhoso, amiga. Olha... Olha isso. E tem limão, né? A boca já tá toda feada. A barriga do meu irmão. Olha isso aqui, gente. Tá linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.